A celebração dos 15 anos da Lohana Aguiar começou na noite de quarta-feira, com uma missa na comunidade de São Sebastião, onde a família frequenta. Foi um momento de serenidade e bênçãos. A festa de debutante aconteceu no sábado, no Clube Espaço Português, uma noite deslumbrante, um direito a tudo que uma princesa merece. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para encantar. Borboletas, flores, luzes, doces. Os 15 anos é uma data marcante na vida de toda jovem. Muitas sonham com o baile de debutante. E a Lohana, uma jovem gentil e obediente aos pais, teve a oportunidade de viver essa noite mágica. Lohana brilhou, com beleza, graça e desenvoltura de uma princesa. Recebeu o carinho dos pais e, de forma simbólica, se despediu da infância ao entregar a boneca a uma criança. Teve a sapatilha de menina trocada pelo salto alto da mulher, uma permissão concedida pelo pai. Agradecer a Deus mais um ano dessa linda princesa que é minha filha, uma pessoa que sempre esteve com muito amor, com muito carinho. E parabenizar e agradecer a Deus por tudo. É muito grandioso, é uma felicidade imensa, é só gratidão, gratidão a Deus por ter botado ela em nossa vida. Uma menina linda, encantadora, é muita emoção. Eu amo ela e amo muito, muito mesmo. Deseja que ela seja feliz? Sim. Muito? Muito, muito mesmo. Lohana evoluiu como uma princesa. Viveu sua noite de era uma vez, com emoção, sorrisos e, vez em quando, gotas de felicidade escapando pelos olhos. Aqui, aniversariante da noite, a nossa debutante, Lohana Guiá. Lohana, qual a satisfação de viver essa noite tão mágica? É, né, o meu sonho está se realizando hoje, uma noite muita emoção, uma noite muito mágica, como você falou. E eu quero agradecer meus pais, né, porque sem eles, meu sonho se realizaria desse jeito. Quais os sonhos profissionais da Lohana? Quero me formar em medicina, na área de pediatra. A família, os amigos, prestigiaram os 15 da Lohana com muito carinho. E as amigas deixaram uma mensagem. Evelyn, que mensagem você deixa para sua prima, Lohana? Que hoje é o dia mais feliz da vida dela e pela felicidade dela, fico muito feliz, né? A felicidade dela é minha felicidade. E que ela seja muito feliz, continue sendo essa menina alegre, sorridente, que encanta todo mundo por onde ela passa. A Lohana é uma pessoa muito especial para mim e que sempre está comigo em todos os momentos. E eu desejo tudo de bom para ela, que ela aproveita esse dia especial e que eu amo muito ela. Eu quero que ela continue sendo essa menina iluminada, que ela é cheia de vida, nossa melhor amiga, um amor especial para a vida toda. Eu quero dizer que ela continue essa menina linda, gentil que ela é, que ela continue sendo essa pessoa maravilhosa e que ela tenha muitos anos de vida. Que Deus possa sempre estar abençoando ela, iluminando ela, protegendo de todo o mal. E dizer que eu amo muito ela, que ela é minha melhor amiga, muito, que eu confio muito nela. E é isso. Que fofinho, gente. A gente está olhando aqui de perto, elas se emocionaram só em responder as perguntas, em falar da amiga Lohana. Isso que é amizade, isso que é carinho e é amor. E é o que todos te desejam, Lohana. Até quem ainda está longe de completar 15 anos, fez questão de se expressar. Essa aqui é a Alice. Alice, você tem quantos anos? Seis. E quando você tiver 15 anos, você quer uma festa, sim? Sim. Que mensagem você deixa para a Lohana? É, muitas felicidades, muita saúde. Pesquimze da Lohana deixou um pouco de brilho no olhar e na alma de quem de fato apreciou todo o encantamento daquela noite. Ressaltando que vale a pena sonhar. Ressaltando que vale a pena sonhar.